O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 14 de outubro. Oito pinguins reabilitados pelo Instituto Albatroz são devolvidos ao mar. Instituto Estadual do Ambiente lança aplicativo para ajudar a combater queimadas. Procriança cardíaca é eleita pela quarta vez uma das 100 melhores ONGs do país. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. A FUNARJ vem fazendo uma série de obras em espaços culturais como parte de um programa estadual de investimentos dentro do setor. E na última sexta-feira, a Fundação inaugurou uma sala de podcast. Eu fui até lá com a equipe do Bom Dia Alerj para conhecer. O novo espaço, batizado de FUNARJCAST, vai dar a oportunidade de ouvir artistas intelectuais para conversas sobre arte e cultura. A sala de podcast recebeu o nome de Paulo Roberto de Oliveira, que teve longa trajetória na área cultural no Estado. A placa foi disserrada pelo presidente da FUNARJ, Jackson Emerick, e a secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros. Ela que foi a primeira entrevistada no FUNARJCAST. Estou super feliz de estar aqui em mais uma entrega da Fundação de Arte do Estado do Rio de Janeiro. Agora, essa sala linda, maravilhosa, que é um estúdio de gravação de podcast que vai cumprir um papel super importante de comunicar as ações da própria instituição, mas também outras ações de cultura que poderão ficar abrigadas aqui nesse lugar para, de fato, transmitirem um conteúdo que fortaleça o setor cultural. Mas, para além disso, também esse estúdio servirá para que a gente possa criar um centro de memória, um centro de memória audiovisual, eternizando não só as ações do presente, mas também a história, especialmente, dos nossos equipamentos culturais que são tão importantes e relevantes para o Estado do Rio de Janeiro. É uma alegria você receber, como nós recebemos recentemente aqui, Michael Sullivan, onde ele pode contar toda a história do que ele viveu na década de 80, 90, fez música para diversos artistas brasileiros, ele fez parte da história do Brasil. Você ter um artista dessa envergadura dentro da FUNARJCAST, contando a sua história, para a gente é uma honra receber um artista como ele. E demais, Nico Rezende, Biafra, frequenta a FUNARJCAST e a gente quer recolher todos esses depoimentos, a história deles, para a gente armazenar, guardar o acervo da música popular brasileira e de outras artes também. Além de inaugurar a sala de podcast, a FUNARJCAST vai reabrir em breve o Teatro João Caetano, aqui na Praça Tiradentes, no centro do Rio. Um dos espaços mais importantes da cultura do Estado, vem passando por reformas desde dezembro do ano passado. Com investimentos de 6 milhões de reais, a obra abrange, entre outros itens, a renovação da parte elétrica do teatro e do sistema de ar-condicionado. A restauração do João Caetano faz parte do programa Acelera FUNARJCAST, que também investiu em obras no Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, na Zona Norte, e no Teatro Artur Azevedo, em Campo Grande, na Zona Oeste da cidade. Segundo o presidente da FUNARJCAST, o Teatro João Caetano já tem data de reinauguração. No dia 4 de novembro, a gente reabre o Teatro João Caetano, depois de um ano fechado, talvez as pessoas cheguem lá, não vai ver tanta diferença, porque a gente não mexeu na arquitetura, nós mexemos na infraestrutura. O programa Acelera FUNARJCAST tem o objetivo de dar segurança, dar conforto à população, dar um palco de qualidade aos nossos artistas. São 26 milhões de reais investidos no ano de 2024 pelo governo do Estado. Ele era supervisor de vendas em uma multinacional e chefiava uma equipe de funcionários com MBA. Demitido, alugou um espaço no Mercadão de Madureira e passou a vender copinhos de açaí. Hoje é o maior vendedor de poupas batidas da fruta no Rio. O repórter Paulo Vitor Viviani vai conversar com esse empreendedor que tem mais de 700 mil seguidores no Instagram. Bom dia, PV. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerja. Complementando um pouquinho essas informações que você trouxe inicialmente, Vicente, são quatro fábricas empregando 50 funcionários diretamente, outras dezenas de funcionários de forma indireta também, e que contam com um grande alcance nas redes sociais. Como você disse anteriormente, são mais de 700 mil seguidores nas redes sociais. Hoje a gente conversa com o Fábio Vaz, que é empreendedor. Fábio, como foi essa virada de chave na sua vida? Um funcionário que trabalhava numa multinacional, com uma boa remuneração, comandava uma equipe, de repente uma demissão inesperada e ter que começar em uma nova área, um novo ramo. Como é que foi isso para você? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Rapaz, foi como é para todo mundo que perde o emprego, principalmente o emprego que se dedica tanto, né? Fica sem chão. Meu mundo acabou, naquele dia, né? Meu mundo acabou, eu achei que nada mais na minha vida ia dar certo e que o meu futuro era incerto. Mas eu já vinha, há muito tempo, empreendendo dentro do meu negócio. Tem gente que acha que empreender é só por conta própria. Mas há muito tempo eu havia entendido que eu precisava empreender dentro do negócio, que eu trabalhava dos outros para poder crescer. E deu certo, cresci. Cheguei a Supervisor Geral de Vendas, me dediquei e não me arrependo. Fui mandado embora. Meu chão acabou. E eu fiquei desempregado, eu tinha um padrão de vida muito alto e toda verba recisória se foi muito rápido, né? É um problema de todo brasileiro, né? Enfim, lidar mal com a gestão financeira. Mas estamos aprendendo. E aí, foi pela minha irmã. Minha irmã me ligou um dia e falou Fábio, por que você não abre aqui uma banquinha no Mercadão de Madureira que tem um quiosque aqui disponível e você vem para cá vender, açaí. E aí eu pensei, poxa, eu lido com um presidente de empresa, lido com um gerente. Eu estava pegado ainda àquela coisa de, sabe, de ser um executivo, né? Mas a vida, ela dá volta, né? E eu me vi naquele momento, sem dinheiro, aceitei. A minha esposa, ela me deu força, foi comigo e abrimos uma semana depois. Porque dentro do empreendedorismo, tem que ter um imediatismo. Não dá para deixar para amanhã. E quando eu abri uma semana, não quer dizer que eu deixei para uma semana. Quer dizer que no mesmo dia, eu fui lá, eu fechei negócio, eu vi que tinha freezer, precisei passar cartão da minha mãe emprestado para comprar o freezer, porque eu só tinha 500 reais. investi, e uma semana depois abrimos. No primeiro dia de vendas que nós abrimos, a fila estava dando voltas no quarteirão. E ali, naquele momento, eu entendi que a vida não tinha acabado quando eu perdi o emprego. E olha que eu fui acreditando que não ia dar certo. Mas também, apesar disso, eu fui me esforçando e colocando, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha energia. E colocando toda a energia que eu tinha no negócio. E aí, Fábio, teve outra mudança também dessa venda de copinhos para açaí. Você passou a vender polpa de frutas. Isso também aconteceu a partir de uma ideia de uma cliente que mostra também que todo bom empreendedor precisa estar aberto a novas ideias. Paulo, eu vou te falar que eu era, como 80 mil clientes meus são hoje, vendia copinho. E teve uma senhora, eu infelizmente não lembro o nome dela, eu gostaria muito de lembrar, porque ela foi mais um marco na minha vida. Ela foi mais uma virada de chave. Ela pediu para que eu pudesse fazer uma caixa de 10 litros de açaí para ela. Hoje é o que eu faço. Hoje eu tenho outras empresas. Hoje nós somos um grupo muito grande. Mas eu foco muito na questão do açaí, porque através dele eu consigo fazer um trabalho muito forte social. Ainda que vendendo. Então, ela pediu para eu fazer uma caixinha. Eu falei que não. Não, não tem como. Eu vendo copinho aqui é pequeno, apertado, não dá. E aí ela me pediu de novo. Eu fiquei com dó dela. Uma senhora. Aí eu fui no Ciasa, comprei rápido cinco caixinhas de açaí, 10 litros, de papelão sem nome. Botei uma etiqueta lá com os dados. E vendi para ela a primeira caixa de açaí das centenas de milhares que já vendemos até hoje. E Fábio, deve ser uma grande responsabilidade também comandar um grande time. E através das redes sociais você dá dicas de empreendedorismo também para quem quer começar o próprio negócio. Com a sua experiência, o que você pode passar para essas outras pessoas que também estão em busca dessa iniciativa que você teve lá atrás? Então, Paulo, eu acho que o seguinte. Para você ser um grande líder, você tem que ter uma grande equipe. Não existe grande líder de equipe que não funciona. Então, hoje, graças a Deus, eu consegui passar para a maioria dos meus funcionários que é importante empreender dentro do próprio negócio. Então, hoje eu tenho uma equipe muito boa. É fácil você trabalhar, você gerir várias empresas principalmente na parte do açaí que é uma empresa que é muito dinâmica tem muito problema acontecendo e é muito crescimento rápido. Então, eu tenho pessoas chaves que trabalham comigo que empreendem dentro dos seus negócios. A minha última gerente agora, a minha gerente geral ela comprou a minha ideia de empreender dentro do meu negócio. E ela começou lá como atendente de call center passou a ser gerente de loja, gerente geral e hoje ela deu um passo maior. Muita gente fala ela saiu da nossa empresa para empreender na área jurídica. Ela está empreendendo na área jurídica. Ela está ganhando menos mas ela... Ninguém acredita, mas eu já falei com ela você foi perfeita. Ela aprendeu tudo o que tinha que aprender e hoje ela está empreendendo na área jurídica. Como muitos clientes meus que começaram comigo vendendo açaí que estavam desempregados foram lá olhar eu disse, não, senta aqui vamos conversar. Hoje tem 3, 4 padarias e vende o açaí para me ajudar. Entende? E ele vende o açaí para me ajudar. Mas é dessa forma. Tem que ter gente para te ajudar. Você tem que saber lidar com pessoas. Obrigado, Fábio, pela participação. É isso, Vicente. A gente, às vezes, de uma situação inesperada outras portas se abrem como a do Fábio abriu uma excelente oportunidade também para outras pessoas que buscam também essa questão do empreendimento. Volto com você no estúdio. É verdade. Quando a gente perde um emprego a gente fica sem chão como ele disse e aí tem que se virar, né? Tentar fazer alguma coisa para se sustentar sustentar a família. Obrigado. Agradeço a ele pela entrevista. Bom dia para vocês. A segunda etapa de naturalização da Lagoa Rodrigo de Freitas na Zona Sul do Rio avança a cada dia. O projeto tem o objetivo de recuperar o meio ambiente e reduzir os alagamentos na região. As máquinas não param. O processo é coordenado e acompanhado de perto pelo biólogo e ambientalista Mário Moscatelli e a filha, Carolina Moscatelli. Desta vez, a obra está concentrada no trecho do Parque dos Patins. A intervenção abrange uma área de 850 metros quadrados. A gente acredita que até final de outubro início de novembro esteja 90%. Porque o 100% realmente vai ser no Natal. Vai ser o presente de Natal para a Lagoa Rodrigo de Freitas que acaba de ganhar mais um peda... Quer dizer, ganhar não. Ela retomou mais um pedacinho dos milhões de metros quadrados que foram tomados dela nesses últimos 100 anos. O projeto, que faz parte de uma iniciativa mais ampla de recuperação ambiental, visa transformar a área em um berçário para plantas nativas e um habitat para a fauna local. Muitos animais silvestres já começam a reaparecer, constantemente flagrados pelas câmeras do biólogo e sua equipe. O diferencial é que nós criamos essas lagoas internas para atrair uma fauna variada. Então, na medida em que você gera vários tipos de topografia, você tem a possibilidade de várias espécies animais habitando essa área. A primeira etapa foi feita próximo ao Parque do Cantagalo, onde 1.500 metros quadrados foram transformados. As ações permitiram o retorno do crescimento natural da vegetação da lagoa, que sofreu com décadas de aterros e que reduziram a área de 4,2 quilômetros quadrados para 2,3 quilômetros quadrados. O processo de naturalização é uma das estratégias que as cidades terão de assumir diante dos extremos climáticos, das alterações climáticas que já estão em andamento. Muita coisa que foi tomada da natureza terá de ser devolvida por bem ou por mal. Apesar de todos os esforços, ainda é possível encontrar sinais de vandalismo e descaso. Nesse vídeo, postado em uma rede social, Moscatelli denuncia a destruição no entorno da lagoa. O problema é que aqui na lagoa Rodrigo de Freitas sociopatas, quem não tem o que fazer faz isso daqui. Anelaram a árvore, cortaram indevidamente a árvore, uma árvore que levou alguns bons anos para crescer e ter a sua função ambiental. É, o Moscatelli é incansável. E vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Oito pinguins de Magalhães que estavam em reabilitação no Instituto Albatroz foram soltos de volta ao mar na praia do Pontal do Peró em Cabo Frio. Essa foi a primeira turma de animais reabilitados pela instituição desde julho, quando o Albatroz assumiu o projeto da Petrobras de monitoramento de praias em Cabo Frio, Búzios e parte de Arraial do Cabo. Os pinguins costumam vir da Patagônia Argentina no inverno para o litoral brasileiro em busca de alimento em águas mais quentes. As aves resgatadas estavam muito debilitadas e foram submetidas à administração de fluidos, terapia de aquecimento e dieta especialmente formulada que permitiu que os pinguins tivessem um aumento de peso de até 60%. Por ser um momento único, técnicos e monitores de campo, veterinários, biólogos e tratadores participaram do emocionante retorno dos pinguins ao mar. A partir do dia 30 de outubro, a população vai poder acompanhar em tempo real as áreas atingidas por focos de incêndio no território fluminense. O Instituto Estadual do Ambiente vai lançar o aplicativo Olho no Verde Queimadas. Ele vai permitir que o público saiba a extensão do trecho consumido pelo fogo e a localização exata no município. O sistema combina dados de diferentes satélites de alta resolução com auxílio de inteligência artificial. Os dados são comparados e validados por drones, fotos e informações coletadas em campo por brigadistas e técnicos do Instituto. Para comunicar incêndios, a população pode continuar acessando a plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação. Pela quarta vez em cinco anos, o Pro Criança Cardíaca foi eleito uma das 100 melhores ONGs do país. O prêmio Melhores ONGs é concedido pelo Instituto Doar, Certificadora Social e pelo Instituto O Mundo Que Queremos. A premiação incentiva a cultura de doação no Brasil, promovendo a confiança de indivíduos e empresas nas ONGs que tiveram sua gestão e transparência aprovadas. Em 28 anos, o Pro Criança atendeu 16 mil crianças, realizou aproximadamente 120 mil atendimentos e mais de 1.800 procedimentos, como cirurgias cardíacas, odontológicas e cateterismos. Em 2023, a ONG fez 600% a mais de consultas psicológicas, 100% de dermatológicas, 34% de nutrição e serviço social e 71% a mais de ações pedagógicas. O sonho da fundadora do Pro Criança Cardíaca doutora Rosa Célia de cuidar integralmente e de forma gratuita crianças e jovens com cardiopatias vem se realizando há quase três décadas. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Aqui na tela você vê Sumidouro, que está nublado, 19 graus nesse momento, Teresópolis também nublado, 18 graus, Campos dos Goitacazes nublado, 22 graus, e Cardoso Moreira também nublado, com 22 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio. Você vê imagens aí da Bahia de Guanabara, Ponte Rio Niterói como sempre muito movimento, aquela neva ao amanhecer, o dia amanheceu nublado, nesse momento faz 23 graus, a máxima prevista para hoje é de 28 graus. Obrigado, Vinícius Siqueira, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui, se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade é só acessar nosso e-mail tvalerj arroba alerj.rj.gov.br Um ótimo dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri